E compartilhando sorrisos, a gente também trouxe cinco séries, cinco histórias aqui na nossa série das mães, contando histórias aí de mamães, pra o pessoal de casa, mamães reais, mamães batalhadoras. Eu sempre falo, quase todo dia quando eu abro o programa, eu digo assim, todo mundo tem problema, independente do tamanho, né? Carol, grande, pequeno, é o problema, é o seu problema. Então, mamães aí que estão nos acompanhando em todos os municípios, hoje a gente vai conferir a quinta e última história de mãe. Mãe é uma experiência real, né? E hoje a gente vai conhecer a história da técnica de enfermagem e confeiteira Nayara Fernanda. Passos aí, Nayara Fernanda Passos, ela foi mãe na adolescência e ainda é uma mãe atípica também. E tem tantos desafios a compartilhar, vamos ver juntas? Solta aí. Mãe, uma experiência real. Oferecimento, clínica odontológica Sorriso e Companhia. O seu sorriso é o nosso sucesso. Poticap. Acredite na sorte. Acredite no Poticap. I.R. Carvalho, o seu supermercado. Ser mãe significa mudar a sua vida, seu tempo, seu pensamento, dar todo o seu coração, seu amor para levar os filhos adiante e ensiná-los a viver. Durante a série Mãe e Experiência Real, conhecemos o amor transformador da empresária Valéria Guzmã, mãe de três filhos adotivos. A experiência da mãe atípica, Sunny Araújo, que para além dos limites do possível, desafia o mundo a reconhecer a beleza e o poder que reside na diferença. Também vivenciamos a história de Rafaela Brito, que mais do que uma narrativa pessoal, é um testemunho de fé, perseverança, amor inabalável e a maravilha da fertilidade moderna. Sua jornada inspira, pois, onde há esperança, há possibilidade. E falando em esperança, conhecemos a jornada da enfermeira Caroline Rufino, mãe arco-íris, que compartilhou conosco sua história de luta e triunfo, seus momentos de dor e alegria. E para finalizar a série, hoje vamos conhecer a realidade materna da técnica de enfermagem e confeiteira, Nayara Fernanda Passos, mãe de dois filhos, que teve o primeiro ainda na adolescência com 17 anos de idade. Dados do Sistema Único de Saúde, SUS, no Brasil, indicam que um em cada sete bebês é filho de uma mãe adolescente. Nayara nos relata os desafios da juventude que se cruzaram com a responsabilidade da maternidade e a transformaram. Descobri que estava grávida com 16 anos. Meu esposo olhou para mim, que não tem para o namorado, e falou, tu tá grávida, eu, tu tá doida. Ele que descobriu. Aí nós pegamos, fizemos o teste, que estava lá. Já entrando nos dois meses. Aí foi a alegria. Dormir de novo, morrer de alegria de ser pai. Nós pensamos que nós vamos ficar sozinhas quando chegar uma situação dessa. E graças a Deus eu tive muito apoio. Para mim não privou nada, porque eu tive só... Eu já não gostava de sair, eu já nunca usei, estudei normal, fiz, concluí em meu ensino médio, fiz o técnico em enfermagem. Para mim eu nunca tive dificuldade, não. E sempre tive apoio. É muito importante viver cada momento, o do nascer, aquele bebezinho que tá no colo, aquelas primeiras coisas. Porque se nós for preocupar com o futuro, nós perdemos o momento de hoje. E o que fica é só lembrança depois que eles crescem. Que para mim foi tão automático que eu nem... Mas fez uma pessoa mais responsável, eu fiquei mais responsável. Eu tive mais visão de vida do que eu queria, do que eu podia correr atrás. No que eu podia mudar de profissão, como eu mudei o quê? Duas vezes. Eu já tô na terceira. E sempre tenho o apoio deles. Porque meu fã número um é o Nathanael, que é o meu filho mais velho. Tanto que ele fala pra todo mundo e divulga. Minha mãe faz bolo. Isso aí é muito gratificante. Eu aprendi outras coisas pra ficar mais próxima do meu filho. Que eu falei que eu não queria estar... Eu tive a opção que eu podia sair. Mas eu queria estar nesse momento com ele. Estar pertinho pra levar pra terapia. Estar pertinho dele. Pra ver o desenvolvimento. Porque ele não falava. E como o meu sonho era ele falar, me contar tudo. Aí eu quis essa experiência de estar bem pertinho dele. Levando pra terapia com ele. Tanto que todo dia eu perguntava pra ele. Como foi na escola? Ele só falava. Bom, você comeu. Balançava a cabeça. No dia que ele me falou. O que é que ele tinha merendado na escola? Foi uma alegria muito grande. Mãe de Natanael do Noel é uma menina responsável. Que gosta de cuidar dos filhos. Que corre atrás e faz de um tudo pela felicidade deles. Que não abre mão de perder nenhum momento. E deixar na escola de apresentação. Que eu acho que é a minha vida. Ser mãe nova e ser mãe atípica. Foi o que me fez mais amadurecer. Porque eu escutei muito. Ah, tu tá procurando doença pro teu filho. Ah, mas ele nem tem cara. Ah, mas ele nem parece. E aí, quando muitas das vezes. Alguém fala pra mim. Ah, mas ele é tão desenvolvido. Aí é onde eu falo. Mas eu corri atrás pro desenvolvimento dele. Ah, eu sempre fui ativa. Então, quando eu descobri. Eu só corri atrás. Corri atrás de terapia. Corri atrás de desenvolvimento. Que eu falei que ele não ia sofrer nada. Que eu posso deixar ele não passar. Eu não deixo de ir. Sempre procurando o melhor pra ele. Um desenvolvimento total. Mãe. Uma experiência real. Oferecimento. Clínica Odontológica Sorriso e Companhia. O seu sorriso é o nosso sucesso. Puticap. Acredite na sorte. Acredite no Puticap. I.R. Carvalho. O seu supermercado. Palmas. Pra essa maizona. Que lindo, né, gente?